Nada é eterno, exceto a transformação. Tudo muda, evolui. O mundo, a economia, os negócios, você. Toda evolução demanda superação de desafios, impulsiona a inovação, dá vida ao novo e evoca protagonismo. O maior evento de gestão da América Latina mudou para que você decida sua trajetória de aprendizagem. Trilhe suas escolhas. Lidere a transformação. Lidere a transformação. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal